Oi pessoal, tudo bonzinho? Como é que vocês estão? Olha, a gente vai agora falar sobre um negócio que é bem legal, Quanto Dot. Vê, vem cá. Deixa eu colocar aqui, tá? Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Vê, pessoal. O Quanto Dot é exatamente essa técnica, tá certo? Uma técnica de semicondutores de nanocristais com características óticas que vão refletindo cores diferentes, tá? E aí você vai conseguindo saber através das cores onde é que você tem determinada substância. Por exemplo, quando eu tenho 15 átomos, ele vai ter, refletir a cor azul. Quando eu tiver 30 átomos, eu vou ter a cor verde. E isso também vai me dando a frequência, 2 nanômetros, 3 nanômetros, tá? Então, é importante lembrar desse tipo de coisa. Então, pessoal, vamos lá ver qual é a questão que nos trouxe aqui. Vê. Quanto Dot são nanocristais que exibem propriedades óticas únicas? Uma das aplicações promissoras do Quanto Dot é, pessoal, ele é ótimo na produção de sensores, sensores biológicos. Ele vai ser muito usado na medicina. Então, não é para transistores de computador, não é materiais compósitos, não é fabricação da pilha de lítio e nem produção de catalisadores, tá? Ele tem uma aplicação muito direta, que é o desenvolvimento de sensores biológicos para... Que são altamente sensíveis, né? Para descobrir várias doenças. Então, pessoal, questãozinha... Esse assunto também é meio chatinho, né? Mas não esquece isso, não. Então, quando se referir a Quanto Dot, você já diz... Já vi, eles são usados no desenvolvimento de sensores biológicos, tá? Muito sensíveis, como tudo que é nanopartícula, né? E tem o que? Se nome Quanto Dot é porque ele tem propriedades óticas muito peculiares. Beijo.